Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de arrumação Porque hoje eu vou arrumar o quartinho da bagunça Que vai ser o quartinho do baby Sim gente, já quero começar arrumando tudo Vou tirar essa bagunça que tá aqui nesse quarto porque tá muito bagunçado A gente vai fazer algumas mudanças na casa, né? E esse quarto ele vai ser forrado, a gente vai primeiro lonar a casa Já compramos a lona, tá aqui Tá só esperando o dono da casa vir colocar E mais pra frente a gente vai forrar ele e vai forrar também o nosso quarto De princípio vai ser só os dois quartos porque é onde o primeiro quarto vai ser o do bebê E o segundo nosso que eu acho que é onde ele vai passar a maior parte do tempo no começo, né? Quando ele tiver bem bebezinho E... Tudo eu falo ele, né gente? Não sei o sexo ainda, mas eu me refiro ele, ele, ele não sei Mas tudo eu falo ele, enfim Vou dar uma organizada aqui, já quero começar tirando algumas bagunças Dar uma faxina geral aqui, jogar o que eu não vou querer mais E deixar aqui só realmente o que eu ainda vou querer Mas que daqui pro bebê nascer vai ter que ser tirado de qualquer maneira Eu vou precisar mudar tudo isso, tirar tudo desse quarto Mas por hoje vai ser só uma faxinona Uma faxinona só aqui nesse quarto Pra poder jogar tudo fora, que eu não vou querer, como eu já falei E dar uma organizada geral Mais pra frente eu vou mostrando tudo pra vocês A minha irmã já falou Que vai falar com o marido dela pra ver se essa semana ele já vem colocar a lona na casa Porque precisa colocar, gente Mesmo que não tivesse um baby a caminho Eu acho que a gente iria optar por isso Porque Tá caindo muito o lixo Eu vou mostrar pra vocês A situação que a minha casa fica com o tanto de lixo que cai, gente Não tô dizendo que é poeira, não É lixo mesmo Vou mostrar pra vocês Isso eu varro a casa de manhã É... Tipo, acabei de varrer a casa agora Uma hora depois A casa já tá toda suja de novo Então é isso aí Espero muito que vocês gostem do vídeo Se você gostar, não esquece do gostei Isso é muito importante Se você for novo ou novo por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Apertando no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo do vídeo E ativando o sininho pra estar sempre acompanhando os vídeos novos E deixa aqui embaixo também no comentário o que você achou Se tiver dicas Enfim, meus amores É isso Bora pro vídeo Olha a situação desse quarto Gente do céu Olha a situação desse cômodo Areia temos Sujeira temos Tá caindo muito lixo de cima do telhado E eu passei esses dias bem disposta Ainda tô Mas como hoje eu tô com um animuzinho Vou aproveitar pra dar uma organizada aqui E assim, gente Faz bastante tempo que eu não entro nesse quarto pra limpar Então tá uma vergonha Um nojo Mas enfim, gente Vou mostrar a realidade pra vocês Olha o tanto de lixo Que tá caindo do telhado Isso aqui junta em dois dias Se eu não limpar Já fica assim Minha árvore tá ali Que eu preciso montar a bichinha Dar uma limpada nela E é isso, amores Bora lá começar a arrumar esse quarto Porque a situação tá precária Tenho que lavar esses tapetes de novo Que tava tudo limpo Mas eu coloquei no chão Pra colocar a coisa em cima E acabou que com esse tanto de lixo Que tá caindo do telhado Já sujou tudo Ali tá a porta do segundo quarto Que na verdade é o nosso quarto Que o meu esposo quebrou sem querer Então ficou ali Vou jogar fora Porque não presta mais E na verdade Esqueci de falar Mas a gente vai mudar essas portas Já que a do quarto a gente quebrou A gente tava planejando Comprar outra da mesma Pra colocar Mas eu prefiro Colocar de madeira Então a gente vai colocar Portas de madeira Nos dois quartos Até porque vai forrar E vai ficar mais abafado O barulho Enfim, gente Tem muita coisa Que a gente vai mudar por aqui Vamos resolver aquelas coisas De infiltração Aqui também Nesse cantinho da parede Tem isso Então pra emaçar a parede A gente tem que logo resolver Ver o que tá causando isso O porquê de tá assim Meio molhado Se não for daqui da casa Da casa do vizinho Então a gente tem que ver tudo isso Pra poder deixar tudo certo Né, gente Enfim, bora lá começar Porque tem muita Coisa pra fazer E eu tô cansando, gente Eu não sei se já é Por causa da gravidez Mas eu tô Cansando Quando eu falo muito assim Eu fico meio cansada E o calor tá demais, né, gente Bora lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então, meus amores O dono da casa já veio aqui olhar Ele falou que provavelmente Essa infiltração aqui É da outra casa E lá atrás também Do lado da minha cama Provavelmente a infiltração É da casa do vizinho também Porque ele olhou aqui o cano E ele pensou que era do cano daqui Porque tem um cano que passa na parede Mas ele viu que não é não Provavelmente é da casa do vizinho Então vai ter também que falar com ele Pra arrumar isso aí Já faz parte Parece da outra casa Tchau Tchau Gente, eu acabei de vir lá Da casa do vizinho São dois vizinhos aqui do lado Que tá ocorrendo esse problema Do vazamento da parede Que nem a Tássia lá mostrou A do vizinho lá Que tá molhando a parede Do nosso quarto E o quintal É do banheiro dele A gente olhou lá Eu fui mais o dono da casa A gente olhou lá Tem um rachão lá no piso dele Que pode tá infiltrando a água, né E tá vindo bater aqui Mas aí já conseguimos encontrar um problema Agora o outro problema É no banheiro do outro vizinho Provavelmente é no banheiro dele Que é a infiltração daqui Desse quarto E do lado do guarda-roupa Que tá bem Tá bem mais úmido Do que aqui Aí só que ele não tá em casa A gente vai esperar ele chegar Pra poder ir lá Pra certificar que o problema Tá no banheiro dele A gente afastou aqui a cama Pra mostrar o dono da casa Como é que tá, né E a situação aqui Já tá bem precária mesmo Pra vocês verem Aqui já tá tudo fofo Isso aqui é da parede Que cai Esse sujeirinho Ó Se eu fizer assim Cai tudo Tá vendo Tá tudo fofo Então vamos aproveitar Que a gente vai fazer Essa reforma na casa Essa pequena reforma E já vamos arrumar isso Porque não dá certo Emaçar a casa desse jeito Aqui sempre vive assim A gente molhado Quando tava chovendo A gente sempre pensou Que fosse por conta da chuva Mas agora a chuva já parou Tamo no verão E mesmo assim continua E é isso O quarto já tá vazio Vazio Tem mais nada Tá tudo espalhado pela casa Tá uma bagunça só Mas é isso Agora eu vou varrer aqui Vou limpar as paredes melhor Vou varrer pra passar pano E deixar tudo bem limpinho Bem cheirosinho Pra colocar tudo dentro de novo Mas como eu falei Eu só vou colocar o que eu for querer O que vai ser assim De mais importância E eu quero deixar Se possível Só aquelas caixas Porque fica tudo Empacotadozinha na caixa Mas quando o bebê nascer E quando eu for decorar O quarto dele Eu vou ter que tirar Não sei onde eu vou colocar Mas eu vou dar um jeito É isso amores E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas enfim, agora eu vou vir com o álcool Desinfetante com água pra borrifar nas paredes Pra deixar cheirando E é isso, e o álcool eu vou usar pra limpar a janela E é isso, amor Esse quarto está finalizado A parte da limpeza, né? Espera aí, né gente? Deixa eu aparecer que eu fico só falando e não apareço, enfim O quarto já está finalizado a parte da limpeza Tá tudo bem limpinho, tá tudo bem limpinho mesmo Bem cheirosinho E agora eu vou começar a repor Só escolher o que eu vou querer e o que eu não vou Não vou mostrar pra vocês O esposo vai me ajudar na divisão das coisas O que ele vai querer, o que ele não vai querer, enfim E é isso, amores Eu ia lavar o quarto, como eu falei Mas eu já estou com um pouco de cólica Então eu não vou forçar tanto Passei só um paninho mesmo Então, meus amores Terminamos agora De separar todas as coisas A sala ainda está uma bagunça Mas eu vim aqui mostrar pra vocês Como é que já está o quarto Cheio de lixo Tá vendo? Isso aqui é folha Ali é folha Isso tudo aqui já é lixo Que caiu, gente Não está mais limpinho o quarto Eu vou precisar varrer de novo Pra vocês verem O drama que eu vivo nessa casa Porque, gente Pelo amor de Deus Eu varro de manhã De tarde já está sujo de novo De tarde não Algumas horinhas depois já está sujo de novo Isso aqui é porque não ventou tão forte Como estava ventando ontem Mas pra vocês verem, né Já está sujo Então eu vou precisar varrer Pra colocar as coisas dentro de novo Então, meus amores Terminamos E o quarto ficou Assim Meu tripé de luz ficou aqui, né Porque Não tenho onde colocar ainda E eu preciso dele pra gravar vídeo A minha mala ficou ali Que eu também uso às vezes Pra tirar foto sozinha Então, quando eu vou gravar vídeo Que não tenho onde colocar o espelho Aí eu apoio nela Ali atrás está o negatoscópio Do meu esposo Negócio de radiologia Não entendo muito bem Ali em cima Aquela bolsa branca São sacolas plásticas E a preta que está atrás dela São coisas de árvore de Natal Que eu deixei já tudo organizado ali Porque eu já vou ter que montar ela, né Já quero armar a minha árvore Conseguimos tirar uma caixa Então só ficou duas caixas Com coisas assim Que são importantes E não dá pra tirar Pelo menos não por agora Então a gente vai ver como é que faz Pra organizar essas coisas Em outro lugar Mas por enquanto está aí Tudo organizadozinho Ali é a lona Que vai colocar na casa Então Final de semana Talvez o dono da casa Já vai colocar Final de semana que vem Eu acho, né E aqui ficou só esses sapatos Que é Três pares de meu esposo E aquele dali que é meu E é isso, gente Não dei mais Ficou tudo limpinho Muito cheirosinho o quarto Bem organizado Limpei a janela Como vocês viram Limpei as paredes Limpei também o telhado ali Eu tirei o que eu pude Porque é alto Mas enfim, gente Varri o chão Aspirei Passei pano Como vocês viram Está tudo bem Bem limpinho Então veja a hora De começar todas as mudanças As reformas Que vão fazer O dano da casa Também já foi na outra casa Do rapaz aqui do lado E provavelmente É do chuveiro dele Que fica vazando Também está prejudicando Lá a casa dele E com isso Também está prejudicando Aqui em casa Então ele já vai comprar O registro Para poder trocar Então, meus amores O vídeo foi esse Ignorem o estado Estou acabado O rímel está saindo Aqui embaixo O meu cabelo Já está bagunçado Estou com um pouquinho De cólica Trabalhei muito hoje Meu esposo Me ajudou também bastante Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece do gostei Se você é novo Ou novo por aqui Se inscreve no canal No botão vermelho Aqui embaixo E clica no sininho Gente Para ativar o sininho Para receber todas as notificações Deixe também Deixe também aqui embaixo Nos comentários O que você achou Que eu vou amar Saber Eu vou amar Se você tiver dica De decoração para o quarto O que fazer O que não fazer Deixe tudo aqui embaixo A gente estava na dúvida Se forrava com gesso Ou com PVC A gente estava nessa Meio dúvida Então Eu acho mais bonito O gesso Mas enfim Se você tiver alguma dúvida Deixe também aqui embaixo Que eu vou amar saber E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo